A Amazon começou a fazer entregas de pedidos utilizando drones, na Califórnia e Texas, onde vai fazer entregas uma hora após o pedido ser feito. Amazon está há mais de uma década, trabalhando para lançar os drones de entrega, os drones recentes apresentam uma tolerância maior de temperatura, novos recursos de segurança, possibilidade de voar mesmo em chuva fraca, e novas hélices para reduzir o barulho do aparelho durante as entregas.